Música Começa agora o programa Fala Presidente, um espaço de conversa com o presidente da Câmara de Itajaí. A cada nova edição você acompanha assuntos relacionados ao processo legislativo e as relações institucionais, além da gestão e do funcionamento da Câmara. Quem está no estúdio comigo é o vereador Marcelo Werner, presidente da Câmara de Itajaí. Bem-vindo, presidente. Oi, Júnior. Oi a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui no segundo programa Fala Presidente, com esse objetivo de levar a você, cidadão de Itajaí, o conhecimento aqui do Poder Legislativo, como funciona, quais são os trâmites. Então, estou muito feliz em poder dar continuidade nesse projeto e, principalmente, o mais importante, é convidar você que nos assiste, que nos acompanha, que possa fazer seus questionamentos, suas perguntas, nas nossas redes sociais e nós vamos estar aqui respondendo a todos. Esse é o nosso desejo, de estar, de alguma forma, ouvindo você e dando as respostas para que você tenha conhecimento dessa estrutura que é paga por você o contribuinte. Presidente, vamos começar esclarecendo uma questão sobre comissão técnica, uma estrutura, na realidade são 14 aqui na Câmara. O que é uma comissão e como que ela atua? Nós temos as comissões técnicas que, uma das mais importantes é a CCJ, que é a Comissão de Justiça e Redação Final. E temos as outras que também são temáticas na área de educação, da cultura, do esporte, da saúde, assistência. O projeto do vereador, quando ele protocola no sistema, esse projeto é encaminhado à Procuradoria da Casa, que exara um parecer operativo. Na sequência, vai para a CCJ. A CCJ é composta por três vereadores, são eleitos na primeira sessão ordinária da legislatura e no terceiro período legislativo da mesma legislatura. Esses três vereadores vão exarar o parecer sob o ponto de vista da legalidade do projeto. Se não for inconstitucional, se não tem vício de origem, o que é vício de origem? Às vezes nós temos desejo de fazer um projeto porque a gente sabe que atende a população em alguma demanda. Mas não é competência do vereador, às vezes. É do executivo. Um exemplo de vício de origem. Um projeto que leva alguma atribuição ao executivo e que, para isso, precisa ter recurso financeiro. O vereador não pode apresentar esse projeto. Ele vai votar nesse projeto quando o executivo encaminhar para a Câmara. Então, a CCJ está para verificar o visto de origem, erro de digitação, erro da parte técnica, a boa composição da lei. E ela dá o parecer se está tudo ok para seguir. Se o projeto trata de alguma demanda na área da educação, vai para a Comissão da Educação, que também são três vereadores. A eleição da mesma forma, todas as eleições são no mesmo dia. E essa comissão técnica, ela vai sim exarar o parecer sobre um mérito. Se o projeto trata da educação, lá estamos falando da questão de fila para as creches, criando um novo formato. Então, lá ela só vai avaliar a questão da matéria objeto do projeto. Sobre a educação, o parecer dela vai ser no sentido, esse projeto atende às necessidades da educação, é um projeto que atende ao setor, é um projeto que tem importância, ou vai ser um projeto que não tem sentido, é um projeto que fere o ECA. Então, assim, ela é mais técnica. Então, nós temos a CCJ, que ela é ampla, todos os processos vão entrar ali, todos. Não há, mesmo os que vêm do próprio executivo. O parecer da CCJ, ele tem em todos os projetos. E nós temos uma outra comissão também, que ela é muito acionada, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. Todos os projetos que vêm do executivo, que têm valores envolvidos, essa comissão também precisa exarar seu parecer do ponto de vista do equilíbrio da vida financeira do município. Para isso, o governo tem que mandar uma série de documentos, demonstrando que aquilo que está sendo, de alguma forma, elaborado como interesse de política pública para o município, vai ter custeio e não vai estar prejudicando outras áreas. Porque nós temos recursos, investimentos, que são constitucional para a educação 25% e para a saúde 15%. Então, esse recurso, o governo não pode, em nenhum momento, tirar e realocá-lo em outra secretaria. Então, a Comissão de Orçamento e Finanças, ela tem esse papel. De ficar acompanhando se não há uns equilíbrios nas contas do governo, se não há algo que possa estar lá na frente e trazer um problema, do ponto de vista de caixa, de divisas, para que o município tenha a vida financeira em dia, não tenhamos prejuízo na continuidade dos serviços, nos salários dos servidores. Então, essa comissão também tem um papel muito importante. todas fazem um papel de excelência, mas a CCJ e o Orçamento e Finanças são, com certeza, as comissões que mais são acionadas na Câmara de Vereadores aqui em Itajaí. Agora, presidente, os três vereadores de cada comissão, nesse momento do trâmite do projeto, o olhar tem que ser bem técnico, né? Esse é o desejo. As comissões, elas estão ali para usar o conhecimento na técnica. Não é momento de política, é um momento que se faz alguma barganha. Todos os pareceres da comissão, eles são votados pelos vereadores, pode ficar 3 a 0, 2 a 1. Há uma presidência, que a presidência pauta os projetos, ela organiza o dia da sessão das comissões. Há um relator, o relator é que vai dar o parecer contrário ou favorável, e há um membro. E no parecer do relator é onde os outros membros vão se mencionar. Tanto a presidente como o membro, eles vão dizer, acompanhe o relator, concorda com o parecer, se for favorável acompanhe o trâmite, ou podem votar contrário, dizendo que não concorda com o parecer e naquele momento pede a arquivação desse processo. Mas é um processo também que tem prazos, as comissões têm 10 dias para exarar esses pareceres, tantas quanto for necessário passar o projeto, para que depois ele chegue no plenário, para que os vereadores, aí todos os vereadores, os 17 vereadores, em plenário, possam deliberar sob a aprovação dele, para ele deixar de ser um projeto e se tornar um projeto, uma lei, se assim um prefeito sancionar. E o prefeito não sancionando um projeto de lei que a Câmara aprovou, ele pode vetar. Ele vetando esse projeto, o projeto volta para a Câmara, as comissões vão exarar, aparecer de novo sobre o veto e pode acontecer duas situações. Uma, ele chegar no plenário de novo para votar, a Câmara manter o veto e aí a presidência tem 24 horas para aprovar, ou se não aprovar, o vice tem 48 horas, e se derrubar o veto, aí realmente não é lei. Então é um processo, vocês podem perceber, é rígido, é um processo que tem um trâmite, tem muitos outros procedimentos a ser avaliados num projeto de lei. Então o projeto de lei não é tão simples, ele não é protocolado e aprovado tão rápido que nós precisamos apreciar todas essas nuances para que nós não aprovamos nada que lá na frente venha a se julgar pelo judiciário, inconstitucional e trazendo aí um prejuízo em geral para a sociedade. Rigor necessário, né, presidente? O senhor, como presidente do Legislativo hoje, não participa de comissões, mas em outras legislaturas o senhor participou de algumas. Tem algo que lhe marcou, algo que o senhor possa relatar do trabalho em comissões? Sim, eu participei de inúmeras comissões, sempre estive envolvido nelas, participei de CPI, CPE, mais para frente nós vamos tratar também dessas figuras que a gente tem na Câmara, essas ferramentas regimentais. A importância das comissões e quando participava, eu entendo que era ali na comissão que a gente precisa travar o debate. O debate tem que acontecer no plenário, mas é necessário que lá na comissão, onde tem pessoas afim com aquela temática, com aquela matéria, possam ali trazer todo o seu conhecimento. Eu participava de uma comissão que muitos outros momentos, assim que acontecia, eram pareceres que tinham objeção dos vereadores, apresentavam recursos. Mas nós sempre fomos muito legalistas pela técnica, pelo regimento, e a gente sempre manteve o parecer contrário, quando tinha que ser contrário, baseado em outras leis, não era nada subjetivo, não é da cabeça do vereador, ah, vou dar o parecer porque esse vereador compõe tal bancada ou é de tal projeto. Não. Os pareceres têm que ser baseados em uma legislação que nos orienta a elaborar o parecer. Então, essa comissão, que era uma comissão bastante disputada com os projetos, o que marcava muito é a insistência, às vezes, nós mesmos vereadores, sabemos que o projeto é inconstitucional, sabemos que não vai dar resultado, mas acabamos, às vezes, criando uma esperança falsa na comunidade, que aquilo possa ser realmente votado, e a gente sabe que não vai acontecer. Então, o que me marcava muito nas comissões era esse comportamento, sabendo, tendo conhecimento, às vezes, a insistência para que possa o projeto tramitar para, às vezes, as pessoas, de alguma forma, potencializar politicamente. Então, isso é o maior desafio e era o que eu passava nas comissões e que espero que, ao caminhar, todo mundo reconheça que é pela técnica que nós temos que dar pareceres e é o que acontece, atualmente, aqui na Câmara, nas comissões que, agora, estão instaladas. Presidente, agora, também, aquelas comissões temporárias, como a própria CPI, que é um caráter mais investigativo. Atualmente, a Câmara tem uma comissão parlamentar mista que debate a desestatização do porto de Itajaí e é presidida pelo vereador Beto Cunha. O senhor tem acompanhado esse trabalho? Essa comissão é uma comissão importante, uma comissão que foi instalada por ato da presidência, com a preocupação da mesa, diretora da Câmara e todos os vereadores, da situação que o porto de Itajaí vai passar ou vai ter que enfrentar nos próximos meses, que é a desestatização. E a gente percebia que tinha um pequeno debate, ou quase não tinha debate com a sociedade, e nós, vereadores, entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nessa história. O porto é a mola mestre da economia nossa e vai ser ainda por muito tempo e nós precisamos cuidar para que o porto não fuja das nossas mãos e a gente venha perder toda essa riqueza, tudo isso que produz é o nosso município. Essa comissão mista foi formada por vereadores, por três vereadores, por três vereadores e por representantes da sociedade civil organizada. A CI, CDL, Observatório Social, o próprio porto, a gabinete do prefeito, então essa comissão é mista, ela tem vereadores e tem representantes da sociedade civil organizada. E essa comissão já teve duas reuniões, muito produtiva, acompanhamos todos os relatórios que hoje já foram elaborados, até outubro tem que se concluir todo um processo que possa avaliar o patrimônio do porto, o passivo, para que ainda não tenha um modelo definido de desestatização, se vai ser privatização ou se vai manter a autoridade portuária municipalizada. Nós defendemos que sim, que a atividade portuária tem que manter municipalizada, sob pena de nós ficarmos aqui com o passivo de um monte de situações, empresários explorando o nosso porto, trazendo uma série de dificuldades para o município do ponto de vista estrutural, de logística, de outras situações, e não dando a contrapartida. Então, entendemos que a autoridade portuária, nesse modelo que vem ser implantado ou que está em estudo, permaneça com a municipalização, com o município na sua gestão. E o estudo é federal, né? O estudo é federal, foram contratados três empresas, cada uma numa área, de grande conhecimento, de muito know-how, para poder elaborar até a própria avaliação do porto. Hoje, nós não temos uma ideia de todo o patrimônio instalado do porto, o quanto isso vale, né? Do ponto de vista mesmo financeiro. Então, essas empresas vão avaliar toda essa situação. Hoje, como o porto tem as suas armadores, qual é o seu potencial de crescer, quais são os desafios de crescer também. Nós temos um porto hoje no meio da nossa cidade. Temos uma retroária pequena, temos uma série de desafios, mas o porto de Itajaí, o complexo portuário, e aí incluímos a Portonave, hoje ele é o segundo complexo em movimentação no país. Perdemos para Santos, e Santos é um porto enorme, todo mundo sabe que só a área de casa deles lá são mais de mil metros, então, eles por si só têm um porto bem maior. Mas Itajaí, em movimentação de contêineres, é o segundo no país, e essa situação ela se dá porque nós temos uma mão de obra muito preparada, nós temos um desembaraço aduaneiro muito rápido também, seja na Receita Federal, então, os armadores, os empresários operam por aqui por essa agilidade, só que se nós perdemos a administração do porto, nós podemos ficar com o passivo, e o empresário que vem a ganhar, ou o grande grupo econômico que vem a ganhar, explore só aquilo que lhe interessa, deixando para a cidade os desafios que o porto traz, que eu acho que nós temos que sempre caminhar juntos, crescendo o porto, mas ao mesmo tempo cuidando da nossa cidade. Presidente, a gente chegou ao final desse primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Fala, Presidente. Retornamos com o programa Fala, Presidente, um espaço de conversa com o presidente da Câmara de Itajaí, vereador Marcelo Werner. Presidente, recentemente a Câmara firmou um convênio com a Senec, que é a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que aqui em Itajaí administra a Faculdade Senec e o Colégio Faial. Esse convênio, além de fornecer desconto nas mensalidades para os servidores, ele também prevê uma especialização específica para os servidores, vereadores aqui do Legislativo, com a expectativa para essa parceria. Nós temos mais uma oportunidade para os servidores, para os seus familiares, com uma redução de valores nas mensalidades de todos os cursos da Senec, mas o diferencial nesse novo convênio que nós estamos realizando com a Senec é criar uma pós-graduação, já temos uma minuta, já temos uma grade de disciplinas, onde vai se criar focada no Legislativo de Itajaí. Nós vamos ter disciplinas que vão tratar da lei orgânica, vão tratar do regimento da casa, de políticas públicas, de marketing digital, todo esse curso, essa pós-graduação, ela vai ser desenhada para atender as necessidades dos servidores, assessores parlamentares, dos servidores efetivos também, para que a gente possa dar essa oportunidade de todo mundo estar sendo nivelado e tendo profundo conhecimento do Poder Legislativo e conhecimento de todos os procedimentos, isso dando e ampliando a qualidade dos servidores, dos próprios vereadores que também vão estar convidados a participar e da assessoria parlamentar que trabalham dia a dia com o seu vereador. Então é importante que cada começo da legislatura a gente percebe que às vezes para alguns faltam algumas informações ou é um campo bastante diferente que atuou, eu mesmo sou advogado e a gente percebe que cada profissional mesmo da área de direito tem suas dificuldades. Então esse curso está sendo pensado e elaborado por todo o grupo Senex, os professores, toda a metodologia, aprovado e reconhecido pelo MEC para que a Câmara de Itajaí possa ser uma das primeiras até no país a estar fazendo uma aposta focada na Câmara, nas leis municipais, estaduais e no regimento da Casa. Presidente, no dia da assinatura do convênio foi também debatida a questão da Escola do Legislativo. Como que está o trâmite para implantar essa estrutura aqui na Casa? Nós estamos criando o projeto de lei que vai ser deliberado por todos os vereadores em breve para criar a Escola do Legislativo. A própria instituição Senec colocou à nossa disposição toda a plataforma EAD do grupo para que nós possamos mesmo em época de pandemia oferecer à nossa população em geral alguns cursos e oferecer também aos nossos servidores aqui da Casa. Quero aqui citar o próprio Jean que está fazendo aqui interpretando para nós Libras. É desejo, o próprio Jean colocou à disposição para que a gente possa estar qualificando os profissionais da Casa com conhecimento básico de Libras. Então, na Escola Legislativa nós vamos poder oferecer isso para os nossos servidores de uma maneira confortável onde eles possam ter certificado e a própria população em geral nós vamos ter outros cursos também para que eles possam conhecer o Legislativo se aproximar e ter oportunidade como o Senado Federal já disponibiliza a Câmara a Assembleia todos esses órgãos também já tem a sua Escola do Legislativo e também vai implantar o Poder Legislativo a Câmara queremos na nossa gestão deixar esse legado para a nossa população. Presidente, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o Hospital Pequeno Anjo A equipe do Instituto Santa Clara que administra o hospital e também a equipe do Consórcio Intermunicipal de Saúde aqui da região da Anfre participaram de uma reunião aqui no Legislativo Confira A Câmara de Vereadores está mediando uma negociação entre o Hospital Pequeno Anjo e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região da Foz do Rio Itajaí o SISANFRE O objetivo é encontrar uma nova fonte de recursos para a unidade que atende crianças de toda a região As equipes das duas instituições participaram de uma reunião na presidência do Poder Legislativo Entrou em debate o credenciamento do Pequeno Anjo para realizar exames e consultas por meio do Consórcio de Saúde para pacientes encaminhados pelas prefeituras O Consórcio tem muito interesse em ajudar o Pequeno Anjo e a forma legal que nós temos de ajudar o Pequeno Anjo é através de um credenciamento Hoje nessa reunião muito interessante a gente já trouxe toda a documentação que é necessário para que assim aconteça o credenciamento e a gente possa ofertar para os municípios da região da Anfre todos os exames que o hospital vai nos ofertar O Pequeno Anjo está sob a responsabilidade do Instituto Santa Clara que busca recursos para manter o atendimento e ampliar o serviço do hospital infantil A intenção do hospital desde quando o Instituto Santa Clara assumiu era literalmente ampliar a questão da capacidade não só técnica como de serviços a gente sabe que a demanda existe então constantemente a gente tem ampliado novos serviços estão chegando outras implementações e projetos estão sendo executados eu espero que esse ano apesar da pandemia ter lentificado algum processo em si mas a gente está inaugurando outros serviços que esse ano vai ser importante para a nossa região Presidente a negociação evoluiu parece que vai ser possível ter uma nova fonte de recursos para o hospital Sim, nós tivemos e acompanhamos algumas reuniões e hoje a gente percebe o quanto tem possibilidade do hospital Pequeno Anjo ser estruturado de várias maneiras uma é participar do conselho perdão consórcio intermunicipal de saúde aqui da ANFRE credenciando seus serviços para que todos os municípios que se utilizam da estrutura do Pequeno Anjo possam também ter uma forma pagar por esse serviço e através do consórcio isso é possível existe já modelos e outros locais que assim funcionam o que que acontece às vezes o hospital tem um equipamento que ele é caríssimo e é pouco utilizado e ele pode potencializar atendimento em toda a região então ele vai continuar atendendo o hospital aqueles que ali estão e aqueles que chegam também pela porta aberta o Pequeno Anjo é um hospital SUS o que que significa porta aberta é que tem que atender todo cidadão mas também é possível fazer os agendamentos então através desses agendamentos seja ele na questão clínica de consultórios ou até de exames eles vão poder ser credenciados e dessa forma o hospital vai poder ter recursos então o pessoal está muito feliz tanto do Instituto Santa Clara os seus representantes a própria Universidade de Vale Itajaí e o consórcio em poder levar essa parceria e a Câmara quero aqui ressaltar também a participação do vereador Otto o vereador Bruno da Saúde estamos acompanhando e fomentando esse debate para que logo logo nos próximos meses o hospital tenha esse facilitador podendo oferecer seu serviço e através desse serviço mantendo e ampliando também outras áreas que são importantes no Hospital Pequeno Anjo Presidente o senhor recebeu também no gabinete representantes das comunidades terapêuticas aqui de Itajaí quais são as principais demandas para quem presta esse serviço? não custei hoje manter uma casa de recuperação ou de passagem ela tem um valor alto para a estrutura de profissionais que lá se exige então uma das questões muito severa que agora na pandemia é a questão do próprio custeio porque antes tinha eventos tinha outras parcerias e hoje ficam todas limitadas também foi tratado da possibilidade da Secretaria de Saúde de disponibilizar um médico volante em alguns períodos da semana para visitar para dar os laudos para poder ter os remédios medicamentos e também as questões dos aluguéis de algumas entidades então isso gerou uma outra uma outra reunião onde nós vamos estar tratando isso com o Secretário de Saúde para que essas entidades possam ter esses apoios esses aportes e os atendimentos que são necessários para a nossa comunidade hoje é uma pandemia também essa questão seja ela da droga do álcool nós precisamos acompanhar muitas pessoas hoje por várias situações podemos dizer acabam ingressando por esse caminho e nós não podemos descuidar ou achar que não é problema nosso enquanto sociedade enquanto poder legislativo nós precisamos sim aprofundar e buscar uma solução para ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ajudar toda a nossa sociedade não só essas entidades como das comunidades terapêuticas mas outras como a própria Advir tem várias entidades que acabam prestando um suporte para atendimento que desafoga a prefeitura sim são braços do estado da prefeitura da união as entidades e defendo elas porque as entidades são elas que fazem o trabalho com excelência elas que vivem no dia a dia elas que tem seus representantes ligados as matérias e todas quando a gente vive uma pandemia ou um problema na área econômica ou uma questão política ou crises como nós estamos vivendo conjugadas econômica política e na área da saúde o primeiro é sofrer um grande impacto na área de assistência se corta começa a cortar pela assistência e infelizmente é na assistência que se precisa nesse momento os maiores auxílios mas por razão de custeios de outras demandas que aí geram emprego o que é importante que geram ou que geram outros interesses a gente acaba prejudicando essa base e nós queremos através dessas reuniões a presidência a nossa mesa diretiva é que isso não aconteça em Itajaí que a gente mantenha o foco em todas as áreas mas sem cortar naquela que mais precisa que é a área da assistência Presidente muitos assuntos aqui que a gente não conseguiu tratar nessa edição mas vai ficar para a próxima edição do programa e eu agradeço a sua presença eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui no Fala Presidente quero convidar você para mais uma vez mandar aí sua pergunta suas dúvidas nós vamos estar respondendo no próximo programa um grande abraço fiquem com Deus e até mais o programa Fala Presidente está chegando ao fim mas não sem antes fazer um convite a você participe enviando perguntas pelas redes sociais da CVI você acompanha o programa Fala Presidente no canal 14 da NET e no canal da Câmara de Vereadores no Youtube até a próxima e no canal